Saudações guerreiros e guerreiras, eu sou o Túlio e está começando mais um episódio do canal Reis do Crime. E se você gostou, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sino, que é para não perder um episódio do canal, família. E hoje, família, eu vou trazer para vocês a história do grande mafioso e chefe dos chefes, Charles Luke Luciano. Eu espero que vocês curtam o episódio e estejam gostando do nosso canal, família. Eu espero que vocês estejam gostando dos quadros novos que eu estou trazendo. Aos poucos, eu vou incorporando novos quadros ao canal, tanto de audiobook, tanto de react. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando desses EPs, galera. A opinião de vocês para mim é muito importante. Não esquece de deixar o like aí, que também ajuda a nós na divulgação com o YouTube, porque já é um conteúdo sensível, né? Então o YouTube tende a indicar não muito para a galera, o que acaba quebrando a gente na monetização. Mas, em todos os casos, seguimos fortes na luta, né? Família, mais uma vez eu espero que vocês curtam o EP. E é isso aí, meu povo. Vamos para o vídeo! Embora já tenha sido chamado de um dos 20 construtores e titãs mais influentes do século XX, Charles, Luke e Luciano eram mafiosos. Seu conselho foi procurado por líderes mundiais, mas ele ainda era um chefão do crime. Ele acabou morrendo na Itália como um criminoso deportado. Luciano nasceu em Palermo, Itália, em 27 de novembro de 1897. Seus pais, Antônio e Rosalia Quania, trouxeram seus quatro filhos para Nova York em 1907. Seu pai, um trabalhador de uma mina de enxofre na Itália, esperava encontrar uma vida melhor para sua família. Luciano cursou a escola pública 19, concluindo a sexta série. Preso aos 10 anos de idade por furto em loja, ele foi solto sob a acusação de seus pais envergonhados. A prisão não o assustou nem lhe ensinou uma lição. Ele foi preso várias vezes por roubo menor. Em 1915, Luciano havia se tornado um adolescente durão no Lower East Side de Nova York. Primeiros anos A família de Luciano emigrou para os Estados Unidos em 1906. Sua carreira criminosa começou pouco depois. Aos 10 anos, ele foi acusado de seu primeiro crime, furto em lojas. Luciano lançou sua primeira raquete em 1907, cobrando de crianças judias e italianas em seu bairro de Lower East Side qualquer coisa de um ou dois centavos até um centavo para sua proteção de ir para a escola. Se eles se recusassem a pagar, Luciano os esponcava em vez de protegê-los. Aos 14 anos, Luciano abandonou a escola e começou um trabalho de entrega de 7 dólares por semana, mas depois de ganhar mais de 200 dólares em um jogo de dados, ele percebeu que havia maneiras mais rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Seus pais o enviaram para Brooklyn True School na esperança de corrigi-lo, mas em 1916, após sua libertação, Luciano assumiu o cargo de líder da notória Five Points Gang, onde conheceu os futuros líderes da máfia Vito Genovese e Frank Costello. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, Luciano expandiu seus empreendimentos criminosos para incluir lenocínio e tráfico de drogas e, embora a polícia o tenha apontado como suspeito de vários assassinatos locais, ele nunca foi indiciado. Luciano logo teve uma gangue de meninos italianos durões o seguindo. Ele ensinou sua gangue a raquete de proteção, e eles passaram o tempo coletando centavos de meninos judeus locais que pagavam para não serem esponcados. Um menino, Meyer Lansky, recusou-se a ser intimidado e, em vez disso, riu dos italianos durões. Esse desafio ousado impressionou Luciano. Essa dupla improvável se tornaram melhores amigos e conseguiram fundir as gangues italianas e judias no Lower East Side. Sua amizade resultou em uma parceria criminosa de sucesso que duraria até suas mortes. Lansky acabaria se tornando o arquiteto do Império Criminoso de Luciano em Nova York e em todo o mundo. Luciano conseguiu um emprego como entregador de chapéus para um fabricante de chapéus judeu chamado Max Goodman. O relativamente bem-sucedido Goodman expôs Luciano a um estilo de vida de classe média. Mas Luciano não planejava trabalhar tanto quanto Goodman. Ele logo percebeu que, se colocasse algumas drogas nas fitas do chapéu, poderia matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele também aprendeu uma das lições mais valiosas de sua vida, a de ganhar dinheiro por trás de uma frente ilegal. Logo ele estava ganhando mais dinheiro do que jamais vira antes como traficante de drogas. Ele até cumpriu pena em Hampton Fass por vender drogas. Foi depois de sua libertação desta instalação estadual para delinquentes juvenis que ele mudou seu nome. Ele sentiu que seu nome de Salvatore, ou Sal, era o nome de uma menina, então ele ficou conhecido como Charlie. No início Luciano e Lansky, junto com os amigos Frank Costello e Benjamin Buxi Siegel, cometeram roubos simples para sobreviver. Eventualmente, o estilo de liderança natural implacável de cada homem permitiu-lhes subir ao topo de sua profissão escolhida. Dizia-se da organização Luciano que quando eles reduziram alguns de seus colegas, a mudança foi permanente. A Década de 1920 Em 1920, Luciano se ramificou em contrabando e jogo ilegal. Com o financiamento e educação em habilidades sociais de seu mentor Arnold Debray em Rotem, Luciano e seus parceiros estavam arrecadando mais de 12 milhões de dólares por ano com a venda de álcool ilícito em 1925. Luciano, Costello e Genovese tinham a maior operação de contrabando do Nova Iorque com um território que se estendia até a Filadélfia. Chefe dos chefes Luciano começou a reconsiderar sua aliança com Guicep Masseria, que percebeu não ser a mais poderosa das duas principais famílias. Há muitas histórias diferentes sobre a tentativa de assassinato de Luciano, que estava se tornando um problema para os dois chefes. Alguns relatórios indicam que gângsteres de uma máfia irlandesa o espancaram quase até a morte. Outros relatos afirmam que foram policiais em busca de uma recompensa, ou policiais federais que o pegaram com álcool ilegal, ou o pai de uma garota que Luciano havia engravidado. Quem foi o responsável? Luciano foi espancado severamente, cortado no rosto com uma faca e caído em um rio em Staten Island. Tendo sobrevivido a essa surra cruel, ele ganhou o apelido de Luke. Luciano percebeu que a guerra tinha que acabar e que ele deveria estar no comando de todas as gangues da cidade de Nova Iorque. Ele teve que descobrir uma maneira de fazer com que os dois chefes principais se matassem, já que os soldados, da máfia de ambos os lados da guerra contínua estavam sendo mortos todos os dias. Ele percebeu que o derramamento de sangue contínuo entre gangues estava atraindo cada vez mais a atenção das autoridades e atrapalhando seus negócios lucrativos. Ele contatou outro chefe, Salvatore Maranzano, e um arranjo foi feito para assassinar a maceria. Luciano se encontrou com seu chefe em um restaurante de Coney Island para discutir planos para eliminar Maranzano. Maceria ficou encantado com o fato de seu principal tenente estar formando tal plano contra seu antigo inimigo. Luciano pediu licença para usar o banheiro e quatro homens entraram no restaurante, Buxi Siegel, Al Anastasia, Vito Genovese e Joe Adonis. Eles atiraram em Maceria até a morte. Quando Luciano saiu do banheiro, os quatro homens haviam desaparecido e a polícia não tinha nenhum caso contra ele. O próximo da lista era Maranzano, que não sabia que a maioria de seus subchefes e capos haviam dado sua lealdade a Luciano. Viram que Luciano era um empresário melhor, que lhe estraria mais lucros. Maranzano convidou Luciano para uma reunião, onde ele planejava matá-lo. Luciano não compareceu à reunião, mas quatro fiscais, sim. Maranzano estava tendo problemas fiscais, então os quatro foram levados para seus escritórios internos. Quando seus guardacostas pessoais perceberam o que estava acontecendo, Maranzano estava morto. Eles fugiram com medo, e o caminho estava livre para Luciano se tornar a mais poderosa de todas as figuras do crime, o chefe dos chefes, de Nova York. Luciano adotou a ideia eficiente das famílias do crime, nomeando fiéis apoiadores para chefiar cada uma. Ele queria estabelecer a ordem. Com a ajuda de seu amigo de longa data, Meyer Lansky, ele criou a Comissão, ou Unione Siciliano. Um grupo de amigos sicilianos fez parte do Conselho, e todas as atividades do crime organizado na década de 1930 foram decididas por essa comissão. Os principais chefes do crime também eram figuras populares da sociedade. Luciano era frequentemente visto em restaurantes e teatros com líderes cívicos conhecidos, artistas e outros notáveis. Embora tivesse guardacostas com ele, ele realmente não precisava deles. Luciano estava claramente no comando do crime organizado e ninguém se atreveu a desafiar sua autoridade. A Década de 1940 No início da década de 1940, no início do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Luciano fechou um acordo com o Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos. Ele se ofereceu para fornecer informações para ajudar a proteger as docas de Nova York administradas pela máfia de sabotadores nazistas em troca de uma mudança para uma prisão melhor e a possibilidade de liberdade condicional antecipada. Luciano foi transferido para a Great Meadow Correctional Facility da Clinton Correctional Facility em Danemora, no norte do estado de Nova York. Ele continuou sua colaboração, conhecida como Operação Underwourge, pelos anos restantes da guerra. Em 1946, o governador Thomas Dewey, que enquanto atuava como promotor especial foi responsável pela condenação de Luciano, concedeu ao mafioso uma comutação de pena e o deportou para a Itália, onde conseguiu retomar o controle do sindicato americano. Luciano entrou furtivamente em Cuba em outubro de 1946, onde participou da Conferência de Havana, uma reunião das cinco principais famílias do crime organizadas por Lansk, que já tinha presença estabelecida em Cuba. A capa do encontro foi uma aparição de Frank Sinatra. Durante a conferência de uma semana que se concentrou no comércio de heroína e atividades de jogo em Cuba, e também para decidir o destino de Bugsy Siegel e seu poço de dinheiro em Las Vegas, o Flamingo Hotel, Luciano se encontrou em particular com Genovese, que sugeriu que Luciano assumisse um papel de chefe dos chefes, permitindo que Genovese controle as atividades do dia-a-dia do sindicato. Luciano recusou, dizendo, não existe chefe dos chefes. Eu recusei na frente de todo mundo. Se eu mudar de ideia, ficarei com o título. Mas não depende de você. Agora você trabalha para mim e eu não estou com vontade de me aposentar. Dom nunca mais me deixa ouvir isso ou vou perder a paciência. Quando o governo dos Estados Unidos soube da presença de Luciano em Cuba, rapidamente decidiu repatriá-lo para a Itália, onde permaneceu pelo resto da vida. Enquanto ele continuou a lucrar com atividades relacionadas à máfia, seu poder e influência diminuíram. Morte e legado À medida que Luciano crescia, seu relacionamento de longa data com Lansky começou a vacilar. Luciano sentiu que não estava recebendo seu quinhão da máfia. Insatisfeito, ele providenciou para que suas memórias fossem escritas, não para desnudar sua alma, mas para esclarecer as coisas como ele as via. Ele descreveu suas façanhas para o escritor Richard Hammer e também marcou um encontro com o produtor Martin Ghosh sobre uma possível versão cinematográfica do projeto. A palavra de seu confessionário, o último testamento de Luke e Luciano, a história da máfia em suas próprias palavras, publicada postumamente, não caiu bem com os ex-associados da máfia de Luciano. Em 1962, Luciano sofreu um ataque cardíaco fatal no aeroporto de Nápoles, onde conversou sobre o filme com Ghosh. Há algumas conjecturas de que Luciano não morreu de causas naturais e que sua morte pode ter sido um golpe em retribuição por seu virar canário. O corpo de Luciano foi enviado de volta aos Estados Unidos e enterrado no cemitério de St. John, em Nova York. Acredita-se que Luciano foi um dos homens mais poderosos do crime organizado e até hoje sua influência sobre a atividade gangster pode ser sentida neste país. Ele foi a primeira pessoa a desafiar a velha máfia, rompendo barreiras étnicas e criando uma rede de gangues que compunha o primeiro sindicato nacional do crime e continuou a exercer o controle do crime organizado muito depois de sua morte. Saudações, guerreiros e guerreiras! O que vocês acharam desse episódio? Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam sobre a vida de Luke e Luciano. E ele que foi chefe dos chefes e até teve uma vida tranquila, né? O final de vida, porque voltou para Nápoles, na Itália, viveu bem, confortavelmente. Apesar dos pesares, né? Porque muita gente diz que a morte dele não foi de causas naturais, hein, família? Porque como ele estava escrevendo um livro de suas memórias e passando para o escritor muita informação, né? Vocês sabem, né? Vai que os caras da máfia não gostaram. Pode ter acontecido. Mas, de qualquer forma, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, família. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Não esquece de deixar o like e se inscrever. E é isso aí, família. Até a próxima! E até a próxima! Obrigado.